Shekir, eu queria que você falasse um pouco do governo atual de São Paulo, como você vê a administração do Geraldo Alckmin e dos candidatos para o pleito. Como você está enxergando como pré-candidato, como você vê hoje em São Paulo? Os pré-candidatos ainda estão indefinidos. A gente está esperando algumas definições, a gente ainda está vendo algumas brigas internas em partido e a gente ainda está aguardando. Agora, com relação ao governo do Alckmin, eu acho que ele tem um lado positivo de ter equilibrado o Estado do ponto de vista fiscal, mas eu acho que o Estado de São Paulo merece mais. Depois de cinco governos consecutivos do PSDB, é uma oportunidade de quase 20 anos de transformar o Estado e eu acho que a população merece serviços de mais qualidade do que tem tido. E o que você pretende trazer como representante do Partido Novo e até por ter liderado o movimento Temprar Rua, o que você pretende trazer para São Paulo? A gente precisa de mais representatividade no Estado de São Paulo, a gente precisa de mais conexão entre o governo e a sociedade e a gente precisa de mais eficiência nessa máquina do Estado. É uma máquina gigantesca, é um Estado extremamente rico, que não pode ter ainda os níveis de serviços, entre eles segurança, saúde e educação que a gente tenha. Já passou a hora de a gente desenvolver o Estado para muito além de onde a gente está. Cheque, falando a nível Brasil agora, como você está vendo essa situação até econômica do país e política? E o que você pensa do Brasil em 2018 para os próximos anos também? Eu acho que a gente está numa situação caótica e ela foi causada por pessoas, ela não foi causada por cenário externo, ela não foi causada por fatores externos, ela foi causada por uma total incompetência dos governantes e dos políticos que estão no poder hoje e que vem se sucedendo no poder há muito tempo. A gente precisa substituir essa gente, a gente precisa de renovação para colocar o Brasil no trilho, porque desse jeito a gente já sabe que não dá. Obrigado.